Tem umas que tem peitinho, DJ Brenner Oliveira, divirta-se Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xerecão Eu descobri o teu segredinho É bola pro pai, é bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai É bola pro pai, é bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai Puta putadão, putadão, tudo no teu me sedão Vai que tu anda pra ela, vou te dar putadão Eu descobri o teu segredinho Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xerecão Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xerecão Putadão, putadão, tudo no teu me sedão Eu descobri o teu segredinho DJ Brenner Oliveira Vamos lá É bola pro pai É bola pro pai É bola pro pai Vai na avena, vai Puta, putadão, putadão Tudo no teu bicicletão Vai que grito, anda pra ela Vou te dar putadão Vou te dar putadão